E aí pessoal, é Team Comando e eu o Bof, sou o Pio, hoje é dia de Team Fortress 2, aqui com o meu convidado, Mr. Leap. Morreu! Pra mim ainda, né? Pra mim ainda. E tu não responde, né? Sua bosta. Ah, daí pessoal, como é que tá? Pô, Jundia. Eu quero me curar, cara, mas eu não tô achando nada pra me curar. Ah, foda-se, vamos pra luta. Ah, cara, esse Axel aí, Bio Hazard, cara, tá me dando nos nervos já. Tá me dando nos nervos já. Axel, 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 sei lá. Axel. Essa porra louca aí, mano. Essa bosta aí. Ah, cara, como é que ele sabia que eu tava de... Pessoal, velho, como é que ele sabia? Ah, acho bom. Ah, bicho cagado do caralho. Vai morrer. Vai morrer aqui na metralhadora aí. É, é tu lá de Spy, né? É. Eu quase te matei. Tu ficou com uma vida bem pequenininha, não ficou? Tu também. Não. Ah, não? Tá no bico só. Ai, caralho. Eu vou pegar o quê? Onde é que tem vida? Não, não vou de Heavy, vou de Sniper. Medic. Vou pegar minha Sniper agora. Vida, vida, vida. Vou sair matando todo mundo. Ah, meu Deus. Tá hard aqui o negócio. Ah, acabou as balas bem na hora que eu ia matar o cara. Tô matando os caras todos na headshot aqui, cara. Isso é muito foda. Eu sou muito headshotero. Tô com 13 kills. Ah, de cara chato, meu Deus. De cara chato. Olha aí, ó. Só tô de headshot agora, ó. Que isso. 100% be efficient. Nossa, eu sou muito foda. É muito cagão isso. Tem um maluco lá em cima. Eu vou matar uns nengos aqui, ó. Quer ver? Matei mais um na headshot. Be efficient. Cara, tem que ser eficiente como eu, velho. Eu já até ganhei um achievement aqui, cara. 100% be efficient. E daí que eu sou foda, eu sou eficiente, cara. É, eficiente pra gente só fazer os outros. Ai, caralho. Tem um heavy aqui me enchendo o saco agora. Ah, cara. Esse Luis aqui do caralho aqui. Veio bem camperzão aí. Eu deixei ele no fino da vida. Desgraçado, ele vem pra cima ainda. Pô, agora vamos matar eles ainda. Ah, meu Deus. Não, 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 foguete. Ai, cara. Ah, que que foi isso? Ah, foi aquele Megoman, sei lá, essa bosta aí de classe que é chato pra caramba. É, eu vou trocar de classe. Não, agora eu vou, agora eu vou... Eu sou muito sniper, cara. Eu vou de coach, eu acho. Oi, mãe. Nossa. O que? Tá, eu vou trocar de classe, senão eu sou bom de coach, não. Olha isso, cara. Eu vou até bater uma print do cara ali que eu dei o tiro. O que foi isso, cara? Ah, não. Que isso? Vem por trás ali, cara. Tem um FDP aqui camperando aqui atrás de todo mundo. Oswaldo JR. Cuidado por trás, por trás, 54 fuso. Por trás. Ah. Ah. Voltei de novo. Nossa, tá ligado? Ele ainda tava na chamada. Nem lembrava dele, tá ligado? Pô, é isso. Acontece essas coisas quando eu tô no computador, velho. O que que acontece, tá ligado? O que que acontece? Porra, é... Meu pai fica, sei lá, tá doente, alguma coisa assim. Mandou fazer as coisas lá na cozinha. Depois veio minha irmã, ficou vivendo um bagulho de celular no computador. Não sei se o que pariu, velho. Tá, o que que eu vou fazer nessa droga aqui? Tá tudo parado. Tá tudo parado. Morre! Ah, morre, maluco. Cara, eu sou muito camper. Eu sou muito sniper. Jura, é? Eu sou muito sniper. Sniper é camperar, cara. Sniper é ser eficiente, cara. É ser eficiente. É ser eficiente e irritar os outros. Eu sou ou não sou? Eu sou um fuzileiro. Ai, caralho. Tá too hard, gente, o negócio. Vou pegar uma vidinha aqui. Aqui tá fácil, cara. Ai, caralho. Os dois se explodiram. É, se explodimos. Eu matei dois de uma vez só. Nossa, matei uma agentarada de uma vez só aqui. Ah, eu tô com 49 kills, cara. A Mega Master Explosion aqui. Tá, o que eu vou fazer nessa bosta? Yuppie. Mareca. Ah, o que foi isso, cara? Me deram um tiro e fiquei com 6 de vida. Tá, eu achei a minha vida. Ah, é por isso que eu não tava conseguindo andar, cara. É, cara, tava um scout aqui bem safado. Eu acho que eu morri. Ah, perna, mataram. Eu vou pegar a Black Box. Eu acho que a Black Box é melhor, né, cara? O que é Black Box, cara? Eu nem lembro mais. É a segunda arma do... Eu vou de Spy. Vai. Spy é bom, cara. Tem um radiozinho. O que é que essa radiozinho faz? É pra te destruir o equipamento inimigo. Pra mim ficar com o invisível. Não, não. O radio é pra te destruir o equipamento inimigo. E aí... A gente... É pra te destruir o equipamento inimigo. O que é que a gente tem vizinho nessa volta? O que é que a gente tem vizinho nessa volta? O que foi isso? Ah, me deram uma facada nas costas, cara, que safado. Zero, quem é zero? Ah, tá em 14 kills só, que bicho, filha da puta. Ah, cara, ele não tá dando facada essa porcaria. Ah, vai tomar no zóio. O que que tá fazendo ali, velho? Tem um sniper aí camperando aqui no nada, tá ligado? No nada. Tal de lobo, ele tá em último. Não, o bin tá em último. Acabei de entrar, velho. O bin é foda, tá em último. Não matou ninguém ainda. Acabou de entrar no server, seu retardado. Não, tipo, nem na primeira, nem na segunda rodada ele matou, tá ligado? Papai, meu filho da puta, eu não consigo acertar ele. Ah, velho, uma segunda facada nas costas, vai se... Ih, eu ganhei a chamas, né? Que bom. Vou ficar camperando agora também? Ah, eu não vou pra guerra, não. Ah, cara, nem dá. Até bom acabar o vídeo, porque a talenta tá grande. Então é isso, galera. Esse aqui foi o nosso episódio, essa porcaria que eu não consegui jogar nada hoje. Sei lá por quê. O que que o engenheiro faz? O engenheiro, ele constrói, tipo, um monte de merda. Um monte de merda mesmo. Vixe, velho. Vixe. Não sei jogar de Spy, velho. Não consigo jogar. Ah, vai tomar no cu, porque é bem... Justo eu vou morrer, cara. Tem uma cambada junto comigo, é justo eu vou morrer, tá ligado? Pô, velho. Eu não consigo matar esse Pyro do inferno. Tá bom, galera. Esse aqui foi o nosso episódio, então. E o nosso gameplay de essa porcaria aqui. Cheguei só no final, velho. Então é isso aí, até o próximo hit. Despede aí, vocês. Falou, galera. Falou, galera. Até a próxima. Então é isso aí, foi.